E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor, pra você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição, aproveita e já se inscreve. Renan, eu não sei quando que eu começo a minha construção do vexame do São Paulo, esse jogo terrível aqui em São Januário. Quando eu chego no estádio, o clima era muito claro pra todo mundo, acho que o São Paulo só não venceria aqui com muito esforço, porque era um Vasco que sobe pro aquecimento sobre vaias, sobre xingamentos, é um clima totalmente hostil e é um vascaíno que tava quase que aceitando abdicar de uma vitória hoje pra cobrar lá na frente. Acho que nenhum São Paulo, nem o mais otimista, vascaíno, perdão, o mais otimista do mundo esperava uma vitória hoje. O time do São Paulo hoje, ele foi uma vergonha, é o time do São Paulo que faz 1x0 e abdica de jogar, é o time do São Paulo que é um time covarde dentro do que se propõe a fazer em pontos corridos. É um time que não merece nada no Brasileiro, mas não merece absolutamente nada. Pega uma sequência, perder pro Cuiabá em casa já é totalmente alarmante, já é preocupante perder pro Cuiabá em casa. 4x1 pro Vasco, mas 4 do Vasco, esse Vasco hoje, com 5 mil torcedores, com uma situação terrível extra-campo, dentro de campo também. Esse é o Vasco que o São Paulo tomou 4x1. Então assim, mérito ao Vasco que hoje entrou e deu a vida em campo. Entrou, é claro, com um certo medo também do seu torcedor com todo o protesto que foi feito, mas entrou dando carrinho de cabeça. Isso que falta pro São Paulo e faltou pro São Paulo de novo. É inacreditável, é uma coisa patética e vergonhosa o São Paulo perder de 4x1 para o Vasco da Gama, independente do cenário, do contexto. Pro time do Vasco da Gama, que é um time que vai brigar lá embaixo na tabela, é vergonhoso perder de 4x1. É um São Paulo que não tem postura de time que merece nada, é um São Paulo que conseguiu fazer o segundo tempo ainda pior que a primeira etapa. Uma vergonha. E aí a gente pode listar um por um, acho que hoje o time inteiro foi ruim. Agora, dois caras que eu particularmente, não sei quem tá do outro lado, é o que acha. Eu particularmente não tenho mais paciência de ver jogaram no São Paulo. Jandrei, que hoje, ah, mas não falhou miseravelmente. Concordo, mas ele é um cara que, no mínimo, no mínimo, ele é azarado pra cacete. E o Galopo? Hoje, o que o Galopo fez no meio de campo, igual contra o Cuiabá, é uma coisa surreal. É uma coisa, assim, nível jogador amador. Hoje, mais uma vez, uma vergonha que fez o senhor Galopo no meio de campo. O time do São Paulo, de novo, mais uma vez, teve uma atuação patética. Mais uma vez, uma atuação que não condiz com a camisa do São Paulo, com o peso do São Paulo, e com o que a gente vinha assistindo do Zubeldia, e não que, assim, estivesse invicto de forma brilhante. Não era um time que, embora invicto aí há 11, 12 jogos, tava de forma incrível. Mas era um time que tinha gana. Era um time que lutava. Era um time que o técnico invadiu o campo pra vibrar o gol. E você sentia que era um time unido. Era um time que tava buscando vitórias. E é uma coisa inacreditável o São Paulo perder por 4x1. Essa é uma mancha que todos os rivais vão rir com toda a certeza, mas que fica pra história do São Paulo. Não é só hoje que essa mancha se apaga. Demora pra sair um resquício de 4x1 para o Vasco da Gama. O jogo de hoje é um jogo vergonhoso. É um jogo que o São Paulo tem que olhar no espelho. O cara que sai de campo hoje tem que olhar um pra cara do outro no vestiário e falar Olha a merda que a gente fez. Olha a bosta que a gente conseguiu armar em São Januário. Olha a cagada que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. É um jogo pra olhar uma cara do outro e ter vergonha do que fez hoje em campo. E que o São Paulo consiga dar uma volta por cima e ter vergonha na cara pra jogar contra o Cristiano Morumbi. Porque o jogo de hoje é uma vergonha. E de novo, repito, eu não tenho mais paciência pra ver Galopo, Jandrei e esses jogadores que não conseguem desempenhar o mínimo do mínimo em campo no São Paulo. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Federal Clube com a melhor equipe de comentaristas.